Vamos às três, não volta, a vez que não é isso. Vamos às três, não volta, a vez que não é isso. Vamos às três, não volta. Vamos às três, não volta, a vez que não é isso. Vamos às três, não volta, a vez que não é isso. Vamos às três, não volta, a vez que não é isso. Vamos às três, não volta, a vez que não é isso. Vamos às três, não volta, a vez que não é isso. Vamos às três, não volta, a vez que não é isso. Vamos às três, não volta. Vamos às três, não volta. Vamos às três, não volta, a vez que não é isso. Tchau!